Fala pessoal, Léo aqui, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um youtuber, cara, que ele faz, ele é conhecido por gastar grandes quantidades de dinheiro em seus vídeos, tá ligado? E no vídeo de hoje nós vamos ver ele doando muito dinheiro para alguns streamers aleatórios, a Random Twitch Stream, assim como ele coloca nos títulos, tá ligado? E o que mais me chamou a atenção, cara, foi um vídeo dele imenso, onde ele doou 30 mil dólares para um streamer, segundo ele é um recorde mundial, ninguém doou mais do que isso em um vídeo, em uma live, tá ligado? É um recorde, o que quebrou o recorde mundial, velho, eu tô falando, claro, do MrBeast, ele também que é o cara ali conhecido por ajudar o PewDiePie no seu embate contra o T-Series, e o MrBeast é tão top, cara, que ele tava nessa embate aí de PewDiePie vs T-Series, ele tentou colocar, tava tentando colocar o anúncio do PewDiePie no Super Bowl, cara, assim, um dos maiores eventos do planeta, que acontece lá nos Estados Unidos, que é visto por muita gente, praticamente os Estados Unidos inteiro, para pra ver o Super Bowl, tá ligado? Que acontece no dia 2 de Fevereiro, num domingo, vai acontecer ano que vem, né, 2020, ele vai tentar, mas o que aconteceu é que no Super Bowl é muito difícil de colocar anúncio, porque é muito rigoroso, e tá certo, né, galera? Olha o que é mostrado no Super Bowl, tá ligado? O anúncio do filme da Marvel, e é poucos segundos, porque ele gasta muito dinheiro. Ele tem alguns outros vídeos assim, tem um também antigo, onde ele doou 25 mil reais, e nós vamos ver aqui a reação, junto com vocês, desses caras recebendo essa quantidade imensa de dinheiro, assim que recebe a donation. Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, cara, e enfim, basicamente é isso, tá ligado? Vamos ver aqui. Sim, tá, tá, eu não vou legendar aqui, é porque não precisa, tá ligado? Ele tá falando ali palavras simples, ele vai começar com mil dólares e tudo mais. Crazy, just slowly work our way in, I love your stream, keep it up, dad. This is only a fraction of what I'm gonna give to him, and he's probably gonna freak out, dude, I'm so excited. Oh boy, alright, I sent it, I sent it, let's see what he said. Mandou, mandou. E agora? I love your stream, keep it up, dad. What are you doing? What are you doing? What the hell? Yo, Mr. Beast has donated a thousand dollars, dude. Meu Deus. A thousand dollars. Oh my God, Mr. Beast. I'm gonna throw up. See, this is what I'm talking about, he's such a great guy. Yo, thank you so much for a thousand dollars donation, love your stream, keep it up, dad. Dude, like, I keep telling you, keep calling me dad, but you're the real daddy. Oh my God, thank you so much, Mr. Beast. Cara, o cara tá muito impressionado, mano, são mil, mano, vamo ver quanto é que tá mil, ó, 30 mil dá 117 mil, por isso que eu botei no título, em reais. Vamo ver quanto que tá mil dólares aqui, quase 4 mil reais, mano. Dude. That's such a stupid amount to give someone. Dude, that's just, oh my God. Alright, let's do round number two. Let's hit him while he's still freaking out. Beleza, ele vai doar 5 mil reais, vamo jogar aqui pra conversão, 5 mil reais, daí dá 19 mil reais, 5 mil dólares, meu Deus. Será que ele vai doar pro mesmo cara? Vamo ver aqui. I think you are, I really, well, dude. Oh my God, dude, this is... Eu acho que você é muito da hora. 5 mil, dude, he's probably about to lose it. Dude, watch this. É o mesmo cara, ou seja, o cara já ganhou 6 mil dólares, ou seja, 23 mil reais, velho. Eu tô tão emocionado. MP, I think you are a really cool dude. Mano, mano. What? Mano, só chora, mano, na boa. Você tá brincando? Por que eu tô chorando? Qualquer um. Mano. Mano, imagina, cara. Você tá numa live de boa e você ganha simplesmente 23 mil reais, velho. Uff. Ou 6 mil reais, né? Sem converter. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Cara, que da hora. Cara, isso é só o começo. Estamos acabando, mano. Nossa, mano. Ele tá falando que é só o começo, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu tô muito feliz pelo cara. Vocês não têm noção, galera. O cara tá trampando. O cara tá trampando, tá ligado? Streaming, querendo você ou não. Ai, não. Sextena você ou seu preconceito com youtuber, com streaming. O cara tá trampando, tá ligado? E, mano, é isso. Pode aparecer alguém fazendo um vídeo, fazendo um conteúdo pra si mesmo, tá ligado? E doando um dinheiro pra você pra ver sua reação. Ambos ganham, tá ligado? O vídeo do MrBeast viralizou. Ele deve ter ganhado uma boa quantia. Ainda mais lá nos Estados Unidos, onde o AdSense é muito mais valorizado. Entendeu? Então, o vídeo, digamos que quase se pagou, tá ligado? Sim, pessoal. Ele acabou de doar mais 10 mil dólares. Ou seja, o cara já ganhou 16 mil dólares. 62 mil reais de doação até agora. Mano, 10 mil dólares. Litt, eu poderia usar um bom carry. Mano, 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 mano. 62 mil. Nossa, nossa. Mano, o cara já... Mano, f***. O que é o f***? Deixa eu morrer. Deixa o boneco ir, vai. Vocês viram essa f***? Vocês viram essa f***? Mano. O que é o f***? Eu vou passar. Eu vou me derrubar. Não, eu vou me derrubar. Mano. Oh, meu Deus. Isso é 10 mil dólares. Plus 5 mil e outra 1 mil. O que eu faço? Meu Deus. Eu achei que nós precisamos esperar um pouco antes de nos atingirar com a 15 bomba. Olha, agora você sabe por isso que eu donati a ele. Olha, isso é uma boa reação. Isso é conteúdo de qualidade. Ele só donatiou 16 mil dólares. Exato. Ele acabou de falar. São 16 mil reais. Até agora, o moleque já ganhou 62 mil reais. Galera, o que você faria com 62 mil reais? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque é só o começo. Agora que vem a porrada master. Você só donati 16 mil dólares, cara. Ele nem sabe mais o que escrever. Esse é o último. Não se preocupe. Um mais. Ah, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele só donati 15 mil dólares. Pois é senhores, agora deu 30 mil dólares, 117 mil reais em uma live stream, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que falar, só vamos apreciar essa reação Aí ele printou aqui o paypal dele pra provar que ele realmente fez isso, tá ligado, porque algumas pessoas podem achar que o vídeo foi fake, então tá aqui os prints, menos de 14 mil, menos 10 mil, menos 5 mil, menos mil Mano, o cara tá surtando, cara, que maravilhoso Então pessoal, o que aconteceu depois foi que eles foram jogar Fortnite juntos e o MrBeats começou a perguntar pra ele, aí mano, o que você vai gastar com esse dinheiro E ele falou, cara, não se trata do que eu vou gastar, e sim, como eu vou gastar, tá ligado, ele falou que vai investir na faculdade dele, tá ligado Ah, mano, é muito dinheiro, meu Deus do céu, o cara, ele falou que também tá tentando ser um streamer a 100% do tempo E depois dessa eu acho que é um puta incentivo, um mínimo de incentivo, na verdade, pra você continuar fazendo stream, na verdade Ganhar 30 mil dólares ali numa streamers, numa porrada só, né, de um youtuber mega famoso Eu acho que, né, é um pouquinho de... dá um pouquinho de ânimo, né, digamos assim Meu Deus do céu, o que vocês fariam com 117 mil reais ganhos em um dia só? Conta pra mim, conta pra mim, eu quero muito saber, eu tô muito ansioso pra ver o que vocês estão falando, cara Mano, isso é muito da hora, tá ligado, isso é muito da hora Isso é que a tecnologia proporcionou pra gente, tá ligado E o cara simplesmente tem muito dinheiro e de bom grado, pegou um streamer que ele gosta de assistir E começou a doar, tá ligado, pra ver a felicidade ali no olho do cara E pra gerar um conteúdo pra ele também bacana E pra inspirar mais pessoas a fazerem isso Com certeza, depois desse vídeo do MrBeats aqui Vai ter gente tentando quebrar esse recorde dele de 30 mil dólares ali Pra... pra ser o número 1 também, tá ligado E pra... pra ajudar mais pessoas E enfim, isso é muito foda Isso é maravilhoso, galera, sinceramente Então, cara, se você quer uma parte 2, cara, se você quer que eu trago aqui uma parte 2 Dele doando também muito dinheiro para outros streamers Ou outros streamers, ou outros youtubers doando muito dinheiro pra outros streamers Deixa o like nesse vídeo, beleza? E comenta aqui embaixo o que você faria com tanto dinheiro assim Ganhos em um dia só Só jogando videogame Meu Deus do céu, que maravilhoso É um trabalho dos sonhos, eu sei, realmente Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado A partir de maio eu vou começar a fazer lives aqui no canal Interagindo melhor com vocês, jogando alguma coisa aí, beleza? Enfim, espero que vocês gostem E espero que vocês apoiem o canal Eu só quero pedir uma coisa aqui pra vocês, cara Ativem o sino no canal Leo Taco Ativa o sino Eu tô falando sério mesmo, galera Porque o algoritmo do YouTube tá todo cagado Tá todo mundo reclamando Tá recomendando só vídeo antigo Isso é muito bom Mas tá esquecendo de recomendar os vídeos novos, tá ligado? Então, ativa o sino É só isso que eu peço Bom, pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até amanhã, talvez Ou segunda-feira, eu não sei E aí E aí E aí